Esta moto Honda CGFan, de cor preta, havia sido furtada na tarde da última segunda-feira. Ela estava estacionada em frente a um galpão no centro da cidade, quando sumiu. Na tarde desta terça-feira, a vítima entrou em contato com a polícia militar, alegando que alguns amigos visualizaram uma moto e desconfiavam que poderia ser a dele. Diante disso, a guarnição deslocou até a Rua dos Coqueiros, no bairro Ararazul, para averiguar a situação e constatou ser a moto furtada. Essa moto foi avistada nos entornos da cidade, foi feito um acompanhamento também, o indivíduo tentou fugir da guarnição, posteriormente ele abandonou a moto na Rua dos Coqueiros. O Pulares virou toda a ação, virou a moto ali, ele sabia que era o proprietário, foi ligado ao proprietário e juntamente com a polícia militar, fomos no local lá e constatamos essa motocicleta. Então, nesse período agora de Natal, foram três furtos de motocicleta, graças a Deus teve uma eficácia de 100% também na resposta. Foi a Twister que foi recuperada e essas outras duas motos que foram furtadas também foram recuperadas, polícia militar e polícia civil. Diante dos fatos, a moto foi encaminhada à delegacia judiciária civil e devolvida ao proprietário. A população identifica qualquer tipo de crime ou situação adversa ou qualquer suspeita de que possa ter alguma coisa errada. Por exemplo, alguém largou um carro, um veículo na frente da tua casa e está lá, não tem dono, liga para a polícia militar, pode ser um veículo de alguém que está desesperado, precisando de volta desse bem. Então, pode contar com a polícia militar e no que precisar estaremos à disposição. Então, vamos lá.